O Leonardo, ele, tudo bom Leonardo? Ele pergunta o seguinte, eu sou asmático, mas ela está totalmente controlada há um ano, graças a Deus, que foi quando eu tive a última crise, que bom. Nesse episódio eu fui ao médico, ele me receitou aerolíne, 100 microgramas, doses, sulfato de salbutamol, agora eu preciso saber se esse aerolíne foi receitado a longo prazo ou como resgate, né? Usei por um tempo e tudo voltou ao normal, desde então não fiz mais o uso. Tudo bem, não há necessidade de você fazer. O que você tem que fazer, nesse caso, Leonardo, é fazer a prova de função pulmonar, ok? Isso é muito importante porque às vezes você tem o processo inflamatório do pulmão, mas ele é silencioso e você só vai saber se você ainda tem o processo inflamatório através do teste do sopro, o teste da espirometria ou prova de função pulmonar. Por conta da pandemia, eu voltei a usar o medicamento há cerca de um mês atrás, apenas como forma de prevenção. E daí surgiu a dúvida, mas para que você vai usar, Leonardo? Não precisa. Esse remédio é apenas em caso de crise? Eu não estou. Ou pode ter um uso contínuo como forma de fortalecer o organismo? Não. Esse remédio, o aerolíne, é só para o resgate, só para em caso de crise. O remédio que você deveria utilizar, Leonardo, são chamados broncodatadores de longa duração e esporticosteroides inalatórios. Mas assim, antes de você fazer qualquer coisa, você precisa de uma consulta médica e você precisa marcar uma prova de função pulmonar. Entendeu? Se for de uso contínuo, qual é a frequência de uso? Parabéns pelo ACME de trabalho e obrigado, Leonardo. Obrigado pelo carinho. Então, você não usa, só em raros casos, realmente que o paciente tem uma insuficiência econômica de comprar outras medicações e tal, e essa medicação é dada gratuitamente pelo governo, você costuma, nós costumamos deixar, os médicos costumam deixar o salbutamol para medicação de resgate, ou seja, medicação na crise. Você fazendo uso das outras medicações a longo prazo, mesmo utilizando essas outras medicações, você fazer o salbutamol como medicação de resgate. Ok? Então, usá-lo sem necessidade, sem estar apresentando nada, não há necessidade. Mas é como eu havia falado para você, eu oriento fortemente que você faça uma prova de função pulmonar, você faça aquele teste do sopro para ver como é que está o nível de bronquospasmo e de obstrução e de restrição do seu pulmão. Isso é muito importante que você faça, muito, muito, muito importante mesmo, tá bom? Prova de função pulmonar, ok? Muito importante. Porque, como eu havia falado, você pode ter um processo inflamatório crônico, mesmo sem sintomas e assintomático que pode deflagrar para o processo mais grave. Então, se ainda tiver o processo inflamatório, essa prova de função pulmonar vai ser muito útil para a gente analisar. Existe um exame também que é o exame do feno, que é a eliminação de óxido nítrico, né? Que ele vê também a atividade inflamatória do brônquio, que também pode ser feito, que é um exame que você sopra no aparelho, um exame mais difícil de você encontrar, um pouco mais caro também, mas se você tiver facilidade de achar esse exame com a indicação do seu médico, feno, F-E-N-O, tá? Que é um exame para a detecção de óxido nítrico, porque o óxido nítrico é liberado durante o processo inflamatório brônquio. A gente tem como ver se está havendo um processo inflamatório através da eliminação do feno, ok? E a citologia nasal também, a citologia faríngea para a presença de osinófilos e presença de outras células também ajuda Ok? Então, Leonardo, voltando, tá? A princípio, não há recomendação de você fazer Aerolim, ok? Mas isso eu estou falando em termos de conhecimento gerais, do que você me passou aqui. Você precisa de uma consulta personalizada com o médico. Medicação a longo prazo para tratamento de bronquite não é Aerolim. Medicação a longo prazo é outros tipos de bronquilatadores de longa duração, Aerolim é medicação de resgate, ok? E oriento você a fazer uma prova de função pulmonar e, se possível, também o teste do feno para ver se existe alguma atividade inflamatória no seu pulmão, tá bom? Então, Leonardo, é isso aí. Colocamos à disposição a telemedicina 21993742042. Entra em contato com um dos nossos médicos. Vai ser um prazer poder atendê-lo, tá bom? Um abraço. Obrigado.